Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Temos uma matéria no barracão da escola, colocamos na manchete, autor do samba garante nota 10! E aí o que tu tem pra dizer? Tá aqui o troféu, infelizmente eu empatei! É, mas é 10! Falou meu irmão, parabéns aí pelo samba! Obrigado, obrigado! E agradeço a toda a comunidade do Arroio, a toda a comunidade da Pense! É só mais um troféu do Tantos que vai ficar nas minhas estantes! E o que tu tem a falar sobre o resultado do carnaval? O Abito não perdeu nem um décimo! Olha, infelizmente a única coisa que eu tenho pra falar a respeito do carnaval é que faz três anos que eu batalho pra quê? E existam o quesito de voto da comunidade! A comunidade, a comunidade tem que votar! Porque a comunidade acha outras notas! Tipo, tipo, Alain de Baiana veio com cinco! E o mínimo é oito! E aí o jurado dá dez! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.